Fala galera, beleza? Hoje eu vou dar pequenos exemplos de métodos de sistema no treinamento. Bom, o treinamento de força possui inúmeras variações que atendem aos mais diversos objetivos de treino. Ao longo desses anos, trabalhando com treinamento de força em academia, com cirurgião e dentistas, que foi a minha pós, e no futebol, eu hoje vou apresentar para vocês esses dois sistemas que eu utilizei muito com esse público. Pirâmide completa, 12, 10, 8, 6, 4, até 2 repetições. O sistema de treino de pirâmide completa, ela favorece o estímulo tanto à hipertrofia, quanto ao aumento de força. Até aqui tá legal? Vamos lá. Pirâmide de sobrecarga dupla, 12, 10, 9, 8, 8, 9, 10 e 12. Eu baixei e subi. No treino de pirâmide, com sobrecarga dupla, inicia-se com cargas leves e repetições altas, ao totalizar 4 séries à sequência. E aí, gostaram dos métodos? Precisa de ajuda? Me procura. Abraço. Tchau, tchau. E aí, tchau.